Música Quero dizer com vocês que a partir de agora a gente tem uma honra de apresentar esse poeta do samba Aborto do Cadeca ao vivo Ex-amor O quanto que eu Até que me afastar Do equipador Não jurei Como um louco até Mais louco onde eu sou Mais angustas Não jurei Mais um louco até Mais um louco Eu acredito que valeu Mais um louco até Destino Destino Mais um louco até 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 Quem se humilha e quer perdão Merece ser atendido Se eu errei meu coração Hoje estou arrependido Quem se humilha e quer perdão Merece ser atendido Se eu errei meu coração Hoje estou arrependido Se você me perdoar Prometo nunca mais errar 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 Prometo nunca mais errar Prometo nunca mais errar Hoje é você que está sofrendo Você me perdoando amor Você me perdoar Você me perdoar O meu coração Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Você vai! Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais De pena De pena amor De pena De pena amor Olha só você Não posso me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Veja o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está Sobendo amor Hoje sou eu Que não te quero O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Amor que eu te dei O sonho que sonhei Eu sou mais igual Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena De pena Que pena Que pena De pena Pelo amor Passa um dia, o tempo passa E a saudade me morta Tô carente, tô sozinho Meu cumpadinho, meu cumpadinho, vem pra cá E cá a gente vê Tava machica, olha aí Deixa eu te amar Deixa eu te amar Por favor, me diz que você E me liga, tô na noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Eu não criei minha vida Fica do meu lado Sem você, que sabe a gente se pede Me dá um prazer Eu vivo que tá no carinho 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 Toda noite Toda noite fica me excitando Eu vivo que tá no carinho Eu vivo que tá no carinho Eu vivo que tá no carinho Te amo Te amo Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina Te amei Te amei No cabro dozeado Ganhei Um beijo assanhado Vintei Tudinho arrepiado Parei Tudinho acanhado Danci De rostinho calado Olhei Tudinho arrebitado Gostei Tudinho cortado Parei Já sei teu namorado Te amei Te vejo Me olhando Com jeitinho de querente De quem quer ficar A me provocar Falando Sem medo Abre meu ombro Do lado Só pra eu voltar Ai Deixa o show acabar Não dá mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar Então vem Chegando o berço Eu vou até o céu E assim eu não aguento mais Então vem Chegando o berço Eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Quero chamar aqui Meu primeiro convidado da noite Júnior Malandrage Tá certo? Prava de dividir um samba Com um aborto Carvalho Alô Júnior Malandrage Pode chegar meu irmão O palco é todo seu Uma salva de palma aí Júnior Malandrage Obrigado pelo convite Ednaldo Beleza Pode chegar meu irmão Muito obrigado mesmo Muito obrigado pelo convite Fiquei muito feliz Tudo bom? Boa noite Vamos cantar o quê? Vamos lá Vamos cantar juntinho Jurei Mas você veio chegando E eu fui chegando também Daí Depois tua mão na minha mão Na toalha de mesa de um bar Você desenhou um coração Quem ama fica cego E nada a ver Escuta mil verdades Mas não crê Crê na pessoa amada A imagem pura da bondade Embora seja a imagem da maldade Eu vi mil validade Sem você Mas hoje felizmente Sei por quê Como é que a gente Estava assim não nego Cego De amores Por vocês Ela tem dezoito anos Cinquenta e seis Carrega os meus desenganos E ela sonha em ser feliz Imagine você Isto pode ser amor Mas pode ser também Tudo ilusão Tudo miragem Ela está no perigo Sonhador E eu na ida Ele fazer Um bar Tá aí O samba que você pediu Marina Tá aí Eu fiz tudo e você resistiu Marina Tá aí Eu amo toda minha edição E você vai me amar Júnior Malagás É meu irmão Saudade, amor, paixão Não se controla Eu dei meu amor Marina Que a outra Marina Virando bola Não é possível Eu viver assim Marina Você é o princípio Do meu fim Sua ilusão Entra em campo No estádio vazio Não há torcida de som Aplausa o companheiro O belo atleta Recorda As jogadas felizes Mata a saudade no peito Vibrando a emoção Hoje outros craques Repetem As duas jogadas Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida Impedido Parou